Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Joá, Jesus Cristo, deu a vida para que os nossos pecados sejam perdoados e não apenas os nossos, mas também os de toda a gente. Capítulo 2, versículo 2 de João. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício do Executivo respondendo ao requerimento 17-2012 de autoria do vereador Adalberto Facina e outros que solicitou informações sobre possível falsificação de carimbo e assinatura de médico. A questão de ordem, Sr. Presidente? Pois não. Eu gostaria que essa resposta fosse lida na integral. Pois não. Excelentíssimo, Sr. Presidente. Com os nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento em epígrafe, informamos que assim que foi tomado conhecimento dos fatos, foi promovida a exoneração de servidor supostamente envolvido. Não houve a necessidade de instalação de sindicância interna, haja vista que, como é do conhecimento dos senhores Edis, inclusive do vereador municipal Adalberto Facina, ex-prefeito municipal, Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo Municipal, entre parênteses, afinal, o emprego ou cargo em comissão apresenta caráter precário e tem em sua natureza a característica da livre nomeação e exoneração. Sem mais para o momento e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveitamos para renovar a vossa excelência protestos de elevada estima e distinção. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento número 16 de autoria do vereador Adalberto Facina e outros, que ele solicitou, Total das dívidas da Prefeitura Municipal até a presente data. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Ofício do Poder Judiciário, comunicando afastamento do senhor Luiz Carlos Marreira, do cargo de vice-prefeito. Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Pois não, senhor? Pois não. Ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 17 de maio de 2012. Ilustríssimo senhor, pelo presente ofício, expedido nos autos da ação penal proposta pela Justiça Pública, Inquérito Policial 362 de 2010, Delegacia de Polícia de Aguaí, Delito ocorrido em agosto de 2009 a 2010, contra réu Luiz Carlos Marreira, filho de Joaquim Marreira e Luzia Marques Marreira, nascido em 1º de fevereiro de 1951, RG 1285-86648, A fim de instruir o processo supramencionado, comunico à vossa senhoria para as providências necessárias que, por R decisão de 15 de maio de 2012, foi decretada a medida cautelar alternativa de suspensão do exercício das funções de vice-prefeito de Aguaí, pelo acusado Luiz Carlos Marreira, sem prejuízo de sua remuneração, conforme cópia das decisões Folhas 214 e 216 que segue. Apresento à vossa senhoria protestos de consideração e apreço, doutor Paulo Rogério Malvese, juiz de direito. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Requerimento dos vereadores Adalberto Vacina, José Lázaro Pereira de Oliveira, Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicitando alteração do artigo 1º da Resolução nº 1, 2012, que constitui comissão especial de inquérito. Pois não, vereador. Senhor presidente, vereadores, mesa diretora, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que esse requerimento seja votado na presente sessão. O requerimento vai ser votado, é o requerimento. Só que eu já vou colocar em votação, vereador. Obrigado. O requerimento dos vereadores que solicitam alteração do artigo 1º da Resolução nº 1, de 2012, que constitui a CEI, está em discussão. Com a palavra, vereadora Mauri. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores, ouvintes da internet. Eu só gostaria aqui de, rapidamente, explanar a minha opinião com relação a esse requerimento, com relação à possível legalidade futura desse requerimento. A meu ver, esse requerimento, alterar o artigo de uma CEI que, judicialmente, está cancelada, é impossível. Então, quero que fique registrada aqui em ata a minha opinião pessoal, entendeu? E já antecipo aqui o meu voto contrário a qualquer requerimento no que diz respeito a essa CEI. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Serginho. Gostaria só de comunicar, vereador, talvez não esteja informado, que essa CEI estava com o mandato de segurança impetrado pelo juiz. E foi derrubado, não existe mais esse mandato de segurança. A CEI está liberada. Por isso, há de se mudar a resolução, o artigo. Continua em discussão. Com a palavra, vereadora Mauri. Nobre vereador, eu tenho conhecimento, sim, com relação a esse mandato de segurança. E eu não tenho conhecimento jurídico suficiente, eu não sou advogado, né? Para falar aqui com contundência com relação a essa opinião minha. Mas eu repito, repito. Na minha concepção, isso aqui é completamente ilegal. Isso aqui é uma afronta, é uma afronta à decisão que já foi tomada no judiciário. Porém, está em discussão o assunto. Já coloquei aqui a minha opinião. Eu acho que isso aqui é passar por cima do judiciário. Essa é a minha opinião e peço que fique registrado em ato. Continua em discussão. Em votação, com a palavra, vereador Adalberto. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Essa comissão sempre existiu. A administração bloqueou por duas vezes os trabalhos desta comissão através de dois mandatos de segurança. Mandato de segurança, quando o juiz acata um mandato de segurança ou concede eliminá-lo. Então, o que aconteceu em Aguaí? A administração não satisfeita com a criação dessa CEI, que vai apurar gravíssimas irregularidades na administração, entrou um mandato de segurança, requisitando o que? Uma liminar para parar a CEI. O juiz de direito de Aguaí concedeu essa liminar. A CEI ficou temporariamente bloqueada. Entretanto, por falta de documentos que a prefeitura deveria apresentar em tempo hábil, que é a contra-fé e o depósito para o oficial de justiça entregar, está certo a decisão, o próprio juiz, ele automaticamente cancelou a liminar que ele tinha concedido. Deu para entender? A administração entrou com um pedido, mandato de segurança. O juiz não questionou o mérito da questão. O juiz atendeu o pedido da prefeitura que solicitou o mandato de segurança. Mas, em função da própria deficiência, da própria prefeitura, que não apresentou os documentos hábeis no momento adequado, o próprio juiz extinguiu o mandato de segurança, a própria liminar que ele havia concedido, então, quer dizer, continua a CEI, mesma coisa. O que pretendem esses vereadores? A gente pretende criar um veículo que não seja mais possível o mandato de segurança, porque o mandato de segurança que a prefeitura solicitou, arguiu no sentido de que não havia precisão dos processos a serem apurados. baseados, baseado nisso. Então, hoje, nós estamos entrando com uma nova, um novo requerimento, está certo? Já com os processos puramente e precisamente definidos, para que não haja mais, está certo? Defesa da prefeitura nesse sentido. Então, a CEI continua, o mandato de segurança foi extinguido. É isso que eu quero deixar claro nessa casa. Continua em discussão com a palavra o vereador Milanês. Sr. Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Sr. Presidente, eu sou membro da CEI e não estou sabendo de nada que foi extinta essa CEI. Eu não estou sabendo. Sinceramente, eu não fiquei sabendo. Então, eu sou secretário da CEI e eu não posso nem votar nesse requerimento. Eu sou parte, fora desse requerimento, não posso nem votar, porque eu faço parte da CEI. Então, alguma coisa está errada aí. Vocês vão me perdoar, mas alguma coisa está errada. Ou esse requerimento está errado, ou não foi comunicado a mim. Não sei se o presidente está aí. O senhor sabia disso aí? Mas eu não fui comunicado. Então, eu... Espera um pouquinho. Eu acho que está tendo uma divergência aqui. O senhor perguntou se sabia se foi extinta a CEI e o senhor falou que sabia. Não, então, está vendo? Precisa ter cuidado. É o seguinte, eu vou interferir. O senhor me desculpe, vereador. É o seguinte, até o momento, pelo que eu sei, como presidente desta casa, não como presidente da CEI, aconteceu, está acontecendo o que foi dito pelo vereador Dalberto e pelo vereador Sardim. O fato que o vereador Amaury levantou não faz parte desta Câmara que essa CEI está suspensa. Essa CEI, pela Câmara Municipal, ela está em plena atividade. Então, o que tem de errado, até agora, é a informação feita pelo vereador Amaury. Pode até ser que ele tenha fatos que a Câmara ainda não tenha. Mas a Câmara Municipal hoje, a CEI, está em pleno funcionamento. Ah, senhor presidente. E o senhor também não tem nada a ver. O senhor pode votar esse projeto tranquilamente, favor ou contrário, que não tem nada a ver com a participação da CEI. O senhor está... Eu pediria aí para a gente conversar, suspensão da sessão, para a gente conversar, porque eu fiquei sabendo agora na sessão isso daí. Porque está em dúbio isso daí. Não, vereador, não está em dúbio. A CEI, aqui na Câmara Municipal, ela continua em plena atividade. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Quem levantou a dúvida foi o vereador Amaury, que aí vai de consciência de cada vereador votar o requerimento de uma maneira ou outra. Então, o requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Amaury. Senhor presidente, só para complementar o que eu havia falando, eu também gostaria aqui de reforçar o pedido da suspensão da sessão para discussão desse assunto, até porque eu faço questão de ler aqui em plenário o despacho proferido pelo juiz da comarca de Aguaí com relação a esse mandato de segurança. Continuo insistindo. Não sou advogado, não tenho conhecimento jurídico para falar a viabilidade da continuidade disso aqui. Na minha concepção, isso aqui é uma afronta a uma decisão que já foi tomada e eu não vou partilhar dessa decisão. Então, eu reforço aqui o pedido, eu vou fazer questão de, depois da sessão, de ler o despacho que foi proferido pelo juiz da comarca do município de Aguaí. Porque, veja bem, qual é o entendimento? Ele suspendeu aquela ceia em relação dela não ter um fato determinado a ser apurado, porque isso aqui se trata de apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. E depois nós vamos ler também, depois do plenário, qual é a função específica de uma ceia ser instalada aqui nessa Câmara Municipal. Eu faço questão. Então, repito, não vou comungar de atos que afronta, que atropela e passa por cima de uma decisão do Judiciário com o intuito de fins eleitorais. Não vou comungar disso. Eu vou, para não ter dúvida, Para a gente não ter dúvida, eu acho que a gente não tem que fazer nada às escuras, então eu vou suspender... Ah, antes, desculpe, vereador. Com a palavra, vereador Tiago, depois, se necessário, continuo o pedido de suspensão da sessão, que, se não tiver, a gente fará suspensão. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, antes do Sr. Presidente suspender essa sessão, eu gostaria de dar meu ponto de vista aqui e tentar esclarecer mais um pouquinho por que foi aberta a ceia e como ela foi aberta e o que foi que travou essa ceia até hoje, esses quase 60 dias aí, por que ela está travada. E qual é a tentativa do presidente da ceia hoje de que essa ceia ande, que é um anseio da população, é uma cobrança da população, que está cobrando, porque cobra o presidente, cobra a gente, vereadores, por que a ceia está parada e se vai dar continuidade ou não. Na verdade, quando foi aberta a ceia, isso está, os documentos estão aqui na Câmara, eu vou tentar explicar em uma linguagem bem simples para todo mundo entender. Na verdade, quando foi aberta a ceia, ela foi aberta generalizando tudo e pedindo todos os convites da prefeitura e todas as contratações diretas da prefeitura, porque vinha vindo reclamações, vinha vindo denúncias, requerimentos, a gente aqui pedia requerimento, o prefeito nunca deu, não dava cópias de requerimentos e a gente entrava com mandato de segurança e demorava agora que está chegando os mandatos de segurança de requerimentos que a gente fez lá há cinco, seis meses atrás. Então, aí a gente resolveu abrir essa ceia nesses moldes, generalizando e pedindo tudo. Aconteceu que, numa manobra de parar a ceia e tentar travar essa ceia com vários advogados, contratados, advogados de Campinas, advogados, contrato de advogado e tal, ele entrou na justiça e travou essa ceia por não ter fato específico e determinado conforme ele justificou. Aí a gente apresentou, na defesa da ceia, apresentou na justiça, os fatos específicos e determinados, que são esses apontamentos do tribunal, que são da empresa Vêneto e da empresa BIE. Empresa Vêneto, essa que ganhou convites, que é a do irmão, que fez licitação, que passou para o outro irmão. E da BIE, e um processo da BIE, que é de estrutura metálica, que comprou 24 mil sem licitações. Então, esse é o fato específico e determinado. Então, o presidente da ceia, hoje, com esse requerimento, ele está tentando e vai jogar, tentando fazer a ceia virar fato específico desses sete ou oito convites, se eu não me engano, para a gente apurar essa ceia nesse sentido, de sete ou oito convites, tanto da Vêneto como da BIE. Aí, depois, a gente vai abrir, se for preciso abrir, ceia, mais ceia de BIE, de Vêneto, de Nacional, de Cartucho, de Jornal Imparcial Sem Licitação, de Quas da Prefeitura, de Terceirização da Santa Casa, da Frota, da Santa Casa, não, da Saúde, de Colchões, de Merenda Escolar, das compras do Teatro Municipal, que está uma anarquia ali também, de máquinas paradas em Campinas. Aí, nós vamos abrir uma ceia para cada um, especificamente, certinho, do jeito que tem que ser aberto, então, porque aí não trava, porque, generalizando tudo, era isso que a gente queria pegar, queria ver e analisar. Então, agora, a gente vai abrir uma a uma, se for preciso abrir. Então, era isso que eu gostaria de esclarecer. Não é bom? Obrigado a todos. Continuem a discussão. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Eu vou suspender a sessão, então, para a gente resolver isso aí e a gente volta em seguida. Obrigado. 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 Não é regime de urgência que eu vou botar, vai botar o requerimento. Você vai pedir para, foi, eu já vou encaminhar para a ordem do dia do que a expressão. Não, não precisa nem, eu já vou colocar em regime de urgência, você pode alegar a urgência, você pode só alegar a urgência, já está parado a todos os dias. Aí você alega ou faça. É isso, é a hora que acabar de discutir o projeto aqui. Certo? Reabrindo, então, nossos trabalhos, o requerimento, então, que solicita a alteração do artigo 1º da resolução nº 1 de 2012, que constitui a CEI, só para, então, continuar a nossa discussão, o projeto continua em discussão, mas só para salientar que é justamente o que eu disse sobre a CEI. A CEI está em plena atividade. Os dois mandatos de segurança que foi impetrado contra a CEI foi extinto, sim, os mandatos de segurança e não a CEI. O requerimento continua em discussão. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, com a palavra do vereador Adalberto. Eu gostaria de ler o despacho do juiz de direito, ele mesmo cancelando a liminar que lhe deu. Ok, só para acabar de tirar as dúvidas, pode fazer a leitura. Tem um monte de argumentos, mas eu vou ler apenas o fim, certo? Em que o juiz de direito, o doutor Paulo Rogério Malvese, relata. O presente mandado de segurança, impetrado por Gutenberg Adrian de Oliveira, em face do presidente da Comissão Especial de Inquérito, em trâmite perante a Câmara de Vereadores de Aguaí, que, via de consequência, revogo a medida liminar das folhas 43 e 46. Essa publicação foi feita sexta-feira, por isso talvez que o nosso secretário aí, da CEI, não tivesse conhecimento, porque até nós tivemos conhecimento disso praticamente hoje. Sexta-feira, à tarde, foi publicado. Então, mais uma vez eu explico. O próprio juiz de direito anulou o ato dele. Então, a CEI não chegou a ser extinta. Continua a discussão. Com a palavra o vereador milanês. Sr. Presidente, vereadores, senhoras e senhores, conforme o doutor Adalberto disse aí, nas folhas 43 e 46, que o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca revogou, está botando a gente em dúvida aqui. Eu estou em dúvida ainda, entendeu? Porque eu sou secretário da comissão, eu estou em dúvida sobre esses requerimentos. Eu vou ser bem franco aos senhores aqui. A minha justificativa é a seguinte, se for votado hoje, ou abstém de votar, ou voto contrário. Porque eu não posso votar uma coisa, por exemplo, de afogadilho, que veio hoje, que eu estou sabendo agora. Sinceramente, eu não vou votar. Só para explicar mais uma vez, o que está se votando aqui hoje é um requerimento feito por quatro vereadores. É uma coisa que não tem nada a ver, não está sendo votada se a CEI está em funcionamento ou não está em funcionamento. O requerimento que está sendo votado é por quatro vereadoras, é um requerimento que é sobre a CEI, mas não tem nada a ver com da lei estar funcionando ou não. Se a CEI não estiver funcionando e esse requerimento for aprovado, esse requerimento não vai servir para nada. Se a CEI estiver funcionando e esse requerimento for aprovado ou for rejeitado, vai depender da Câmara. Então, quer dizer, vamos deixar bem claro, nós não estamos votando aqui se a CEI está funcionando ou não. Nós estamos votando um requerimento que solicita a alteração do artigo primeiro da resolução, número um, que constitui a CEI. Então, se o vereador quiser votar favorável ou contra o requerimento, é outra conversa. Mas não vamos querer confundir as coisas. Nós não estamos votando se a CEI está em funcionamento ou não está em funcionamento. Nós estamos votando um requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Amaury. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar para o secretário da mesa se eu pudesse ter acesso a esse documento. Esse despacho que o senhor acabou de... Eu gostaria de ter acesso a ele, para que ele fosse lido na íntegra. Com efeito, o embargante... Bom, doutor, doutor, o senhor não entendeu. Ele pediu o documento para o senhor. O senhor dá, se o senhor quiser. Não, mas... Não, mas eu estou falando que é acontecendo aqui. Senhor presidente, eu só pedi para ter acesso a esse documento, porque eu também não concordo muito, como o vereador Luiz Antônio Milanês acabou de falar. Esse negócio de chegar aqui com coisas a toque de caixa, né, sem a gente ter conhecimento, no mínimo sequer, dessa sentença do juiz, eu acho até um desrespeito com os vereadores dessa casa, independente de ser situação oposição. Eu, particularmente, eu gostaria também, senhor presidente, de pedir para que a plateia não se manifestasse, que respeitasse a gente. Por favor. Pode continuar, vereador. Eu, particularmente, acho um desrespeito com os vereadores da gente não ter tido acesso a esse documento. Até onde vai meu conhecimento? E eu falei que eu ia trazer aqui o fechamento do despacho feito pelo juiz da comarca do município de Aguaí, excelentíssimo Paulo Rogério Malvese, na data de 18 de abril de 2012, processo 003.01.2012.001675.1. E, pelo que eu percebo, esse documento que o nobre vereador acabou de me passar, eu não estou afirmando que ele não é verdadeiro. Eu estou percebendo que o número do processo que consta aqui é 003.01.2012.001472, dígito 4. Não é o mesmo processo. E eu quero deixar registrado em ata o fechamento da sentença do juiz da vara da comarca de Aguaí, excelentíssimo Paulo Rogério Malvese. Só uma parte, só para corrigir um, talvez seja um erro, eu estou com o que deveria ser passada para o senhor, o número do processo é 003.01.2012. Ah, vereador, então o senhor tentou me ludibriar, senhor vereador. Desculpa. Desculpa. Para vocês verem, né? Depois fala que a gente fala besteira. Processo número 003.01.2012.001675, dígito 1. Tá? O que foi proferido pelo juiz, doutor Paulo Rogério Malvese? Por esses fundamentos, concedo a medida liminar pleiteada e determino a suspensão. Ok? A palavra suspensão, ela dá uma dualidade de raciocínio. É uma questão de interpretação. Eu estou interpretando da minha forma, né? E determino a suspensão dos trabalhos da comissão especial de inquérito instaurada pela resolução número 01.01.2012, junto à Câmara dos Vereadores do município de Aguaí, ou seja, a SEI, está suspensa. Se há um entendimento por parte dos vereadores da oposição, que ela está suspensa temporariamente em função de um apontamento feito pelo próprio juiz no despacho, que não consta aqui nesse pedaço que eu li, porque ela foi impetrada de uma forma irregular, no qual ele não concordou, né? E suspendeu os trabalhos, eu particularmente quero crer e repito que fique registrada nos anais desta Casa de Leis, que eu não concordo, novamente, da forma que isso está sendo feita nessa Casa de Leis. Só concluindo mais uma vez, então eu vou ler novamente. Em 19.03.2012, julgo extinto o quê? Os dois mandatos, o segundo mandato de segurança, que o primeiro já tinha sido extinto. Então, voltando, a gente tem que se ater aqui agora, a partir, eu vou colocar em discussão novamente, o requerimento. Se alguém quiser continuar discutindo o requerimento, a gente discute. Não vamos mais discutir decisão de juiz. O requerimento que solicita a alteração do artigo 1º da Resolução 2012, que constitui a SEI, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Serginho. Senhor presidente, só para concluir, aquilo que o senhor acabou de dizer, com relação, uma coisa é a SEI e outra coisa é esse requerimento que está sendo colocado hoje pelos vereadores. Porque o vereador Vilanes disse que não estava sabendo, embora a SEI está em funcionamento. Acabou de dizer que foi extinta o mandato de segurança pelo juiz, que acabou de se dizer. Agora, só para concluir, a gente vai ficar aqui, talvez, a noite inteira discutindo o que é isso, o que é aquilo, que está sendo colocado por goela abaixo, ou não. Eu acho que a SEI, um pouco, é para moralizar a nossa política, pelo menos da nossa cidade. Eu acho que foi pedido vários documentos, de todas as licitações que houve, aonde não foi ela específica. Então, a gente está querendo agora regularizar ela, para que seja em cima, como o Tiago disse, nos oito processos licitatórios. Eu acho que o povo está cansado disso, de ver as coisas e não ser resolvido. Então, entrega esses oito processos, vamos ver, a SEI é para ser investigada. Ninguém está condenando, pondo ninguém na forca. Estamos apenas cumprindo o nosso papel, de pegar os documentos, investigar. Depois de investigado, se não houver nada de erro, eu acho que é até um teste de idoneidade para o prefeito. Está aqui, está tudo certo, está correto. A população pediu, nós fizemos a investigação, está correto. Agora, se não estiver, ele que cumpra com as consequências. Eu acho que é um troço muito sério, para a gente ficar aqui num vai, não vai, voto, não vou. Eu acho que é a consciência de cada um. Eu acho que é pela moralidade de cada um pensar e moralizar as coisas que são feitas de forma... Não estou julgando, mas gostaríamos só de investigar. E vamos ver o que está certo e o que está errado. É isso que nós queremos, é isso que eu quero. Obrigado. Continua em discussão com a palavra a vereadora Adalberto Facina. Meus amigos, nós estamos aqui determinados a apurar a verdade ou não. Só tem uma maneira de apurar a verdade. É o andamento dessa seia. Imagine um ônibus em velocidade, andando, uma reta, que é a seia, caminhando, caminhando. De repente, por uma ordem do juízo, ele acende um cruzamento, acende um farol vermelho. A seia tem que parar. Depois, essa mesma pessoa vai lá, abre o sinal verde. Essa comissão, o ônibus, continua a andar. Foi o que aconteceu com essa seia. Ela foi parada temporariamente porque o juiz acatou um mandato de segurança, está certo? Da prefeitura. Porque a prefeitura não tem interesse com essa seia antes. E nem, está certo, os vereadores que defendem o prefeito. Se não tem nada errado para esconder, deixa essa seia. Se essa seia lá na frente chegar à conclusão que não houve dolo, não houve má-fé, não houve irregularidade, essa casa vai dar um atestado de unidade para a prefeitura. Então, o que vocês estão vendo aqui, pessoal, vamos tirar a fumaça. É a manobra para não deixar a seia trabalhar. Essa é a grande verdade. O vereador, a Mauri, ele leu um despacho do senhor juiz de direito, do dia 18 de abril, que ele realmente atendeu a um pedido da prefeitura e concedeu uma liminar. Só que tem o seguinte, tem dois despachos aqui. Foram dois mandatos de segurança. O primeiro mandato de segurança foi extinguido no dia 9 de maio de 2002 pelo próprio juiz, está certo? Que é aquele processo que termina 1472-4. Que ele fala aqui, está certo? Ele fala, revogo a medida liminar das folhas 26 e 29. E depois, veja só, o vereador leu a decisão do dia 18 de abril. No dia 9 de maio, ele cancelou uma liminar. E depois, no dia 18 de maio, mas foi duplicado sexta-feira, ele revogou a segunda liminar. Então, o pessoal está aqui. São duas liminares que foram derrubadas. Por quê? A prefeitura não tem interesse que a CEI caminhe. Vamos deixar caminhar? Acho que é interesse de todos os vereadores, de toda a população, de todo mundo, que quer a verdade. Não custa nada deixar essa CEI trabalhar. Essa CEI, eu tenho certeza que vai ser totalmente imparcial. Vai trabalhar com toda a lesura, vai trabalhar com base em depoimentos, com base em documentos, está certo? E essa CEI já está amparada por decisões da promotoria e do próprio Tribunal de Contas. Então, é isso que eu quero deixar. O âmago da questão é essa. Há interesse da cidade? Há interesse da população? Há interesse dos vereadores em se apurar a verdade? Há. Se não há, então nós estamos fazendo um papel de tontos aqui, está certo? Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Ninguém está condenando ninguém. Essa Câmara quer ter o direito de investigar. E somente vai investigar através da CEI. O requerimento que solicita a alteração do artigo 1º da Resolução 1-2012, que constitui a CEI, continua em discussão. Pode, com a palavra, o vereador Milandês. Senhor presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, e senhores ouvintes da internet, quero deixar bem claro que eu não estou votando contra a CEI, porque ela já está instalada. Eu vou votar contra a alteração. Só isso daí. Muito obrigado. Continua em discussão com a palavra do vereador Amaurinho. Vou falar dez vezes. Senhor presidente, eu prometo que é a última vez que eu vou expor aqui a minha linha de raciocínio. O vereador tenha o tempo que ele quiser fazer o uso da palavra. Engraçado. Nem os vereadores da oposição que montaram o requerimento estão se expressando adequadamente aqui nessa Casa de Leis. Até eles estão confusos. O vereador que antecedeu o penúltimo usou o termo extinção. Olha, eu já tenho um outro entendimento sobre extinção. Extinção acabou. Se vocês afirmam se vocês afirmam que a CEI não foi extinta, então, peraí. Então, o vereador não está se expressando bem. O outro vereador que veio aqui também falou em extinção duas vezes. Ou seja, eu percebo que nem ele sabe o que eles estão falando. Ou não estão sabendo se expressar. Está ok? Não, o senhor vereador, o senhor fica à vontade. O senhor vai ter opinião. Eu não vou me alongar mais. Eu repito. O senhor pode vir aqui e falar o que vocês quiserem. É um direito de todos. A gente respeita. É democracia. É democracia. Mas, assim, vocês próprios estão confusos no que vocês estão falando. Para mim, isso é perseguição. Isso é perseguição, sim. Uma coisa que já está definida. o senhor pode vir aqui e falar o que o senhor quiser, do jeito que o senhor quiser, do jeito que o senhor bem entender, e acabou. Eu vou falar o que eu penso. E essa é a minha linha de raciocínio. Perseguição. Uma tentativa frustrada. Uma tentativa que vai ser frustrada novamente, como foi a primeira. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Serginho. Só para concluir, vereador, eu acho que não é questão de ser confuso. É questão de entender. O que foi extinto foram os dois mandatos de segurança. Extinto o mandato de segurança. Não foi extinto a SEI. É bem diferente. Agora, se o senhor não entender, eu não fiz direito, não entendo de direito, não estudei direito. Então, foi extinta, mais uma vez, os dois mandatos de segurança. A SEI continua. Tá? Pode falar com o senhor quiser. Fica à vontade. Com a palavra o vereador Dalberto. Pessoal, isso se chama tergiversação. Você vai tergiversar. É você falar coisas para confundir as pessoas. Tá certo? Então, isso aí nos pega o dicionário. Nós não estamos aqui para tergiversar. Nós estamos falando a verdade. A palavra extinção é uma palavra do juiz. Ele escreveu aqui, olha, ele escreveu nos dois, ante o exposto, julgo extinto, eliminar. No primeiro processo. No segundo processo, ante o exposto, julgo extinto, eliminar. Então, não fomos nós que inventamos a palavra extinção. É o juiz de direito que falou em extinção. Por quê? Ele extinguiu aquilo que ele havia dado. Certo? Então, não é palavra nossa, não. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Tiago. Eu queria só perguntar para o vereador milanês, é membro da comissão. o senhor acabou de falar que o senhor é contra o requerimento. O senhor sabe o que é o requerimento? Eu dou uma parte para o senhor falar. Qual o que está pedindo o requerimento? E o que é o artigo primeiro? Não. O senhor é da comissão. É, por favor. Se o vereador... Não, eu só queria... Não, tudo bem. Só que se o vereador quiser responder ou não, ou... Porque senão não vai ter como gravar. Então, se for dada a resposta, ele tem o direito de não se responder. Mas se for dada alguma resposta, eu peço que seja dada no microfone para gravar. Agora, o vereador dá a resposta se quiser, entendeu? Estou colocando os vereadores em total liberdade. Eu só fiz questão de questionar isso, porque ele é membro da comissão, ele acabou de vir aqui no plenário e falou que ele não é contra a comissão, mas ele é contra o requerimento. Se o requerimento é feito pelo presidente e o requerimento é para facilitar os trabalhos da comissão, para a comissão não travar mais, não tem motivo dele votar contra. Ele só está votando contra porque ele nem sabe o que é o requerimento e nem o que está alterando. Então, eu sou contra o requerimento, mas ele não sabe o que é o requerimento. Eu só queria explicar isso. continuo em discussão com a palavra do vereador Amaury. Nobre vereador, vamos separar duas coisas. A CEI e o requerimento. Isso é importante. Ok. É fácil separar na maneira de pensar, mas veja bem, uma coisa é inerente à outra. Nós estamos votando um requerimento que altera um determinado parágrafo, um determinado artigo, um determinado inciso, enfim, nesse caso é o artigo, correto? Do documento principal que foi a CEI. Então, não dá para falar assim é que a CEI foi expensa e que esse requerimento é um simples requerimento e que não tem muito a ver. Tem a ver porque ele é inerente ao documento principal. É um documento que dá continuidade ao documento principal. É um documento, aliás, que tem a intenção de alterar um parágrafo, um inciso do documento principal. Então, é sim inerente ao documento principal. Com relação ao que o Milanês falou, eu entendi e a gente respeita é de que, por exemplo, essa CEI foi suspensa. O presidente da comissão sequer teve a preocupação de levar o conhecimento dele. Isso mostra parcialidade ou imparcialidade? Quem tem que julgar isso é a população. Para um bom entendedor, um traço e um risco entende-se Francisco. Ou seja, basta a população analisar o que está acontecendo aqui nesse momento. Basta cada cidadão aguaiano ver a verdadeira intenção que está intrínseca aqui nesse documento. Então, eu não vou mais voltar aqui para falar. Não vou. o requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Tiago. O requerimento é lógico que eles vão votar contra, eles são contra o requerimento. O requerimento é para andar a CEI e é o que eles não querem que a CEI anda. É isso. É só isso. A CEI tem que continuar travada. Com esse requerimento, não devia chamar requerimento, devia chamar destravamento da CEI. Então, é lógico, é um simples requerimento. Depois tem a resolução. Se eles estão loucos, estão todos desnorteados por causa de um simples requerimento, a hora que for votar a resolução, então, nossa, vai demorar, viu? Nós vamos ficar aqui umas seis, sete horas, porque vai ser uma loucura. um simples requerimento, porque para entrar, para alterar, a hora que for votar a resolução, aí não vai ser fácil, não. Eu ainda, aqui, eu poderia até dar uma minha opinião aqui. Vamos abrir outra CEI, limpinha, Vêneto e BE, ou só Vêneto. Pegue esse povo tudo aí, essa sete, oito licitação específica deles, aí depois nós vamos para outras. Uma CEI nova, aí eu acho que daria certo, aí não tem chororô, nem nada. continuem a discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis ao requerimento para alteração da resolução número 1, 2012, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, com os votos contrários, vereador Amauri, vereador Milanês, vereador Landiva, vereador Cezinha, e com o voto de Minerva do presidente dessa tarde. Então, como o requerimento foi votado, eu vou suspender a sessão para elaboração do projeto de resolução. A sessão está suspensa para elaboração do projeto. para elaborar o projeto. Elabora já, já entra. Já vota hoje mesmo. Obrigado. 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 Deus ajude. Reabrindo nosso trabalho, então, eu pediria para o senhor secretário falar a leitura do projeto de... Projeto número 46, de 2002, projeto de resolução. Projeto... Desligado. Desligado. Resolução. Projeto de lei Não. Já é resolução. Eu vi, mas tudo bem, projeto de resolução. Desculpa. Projeto de resolução número 46, de 2012. Altera o artigo 1º da resolução número 1, 2012, que constitui 100 comissão especial de inquérito e da outras providências. providências. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. O artigo 1º da resolução número 1, 2012, que constitui, sei, comissão especial de inquérito e da outras providências, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica constituída a CEI, comissão especial de inquérito, com a finalidade de apurar fatos certos e determinado, consistentes nas possíveis fraudes ocorridas no convite 13-10, convite 21-10, convite 32-10, convite 43-10, convite 46-10, convite 48-10 e no convite 58-10, bem como no processo de dispensa de licitação tratado no Tribunal de Contas 879-2010-2011 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de Sessões Vereador João Silva 28 de maio de 2012. Assinaram Vereador Pedro Biaso, filho presidente, e Vereador Adalberto Facina, secretário. Vereador Amaury Dutra dos Santos deixou de assinar. Pode ir, senhor presidente. senhor presidente, gostaria de entregar o requerimento número 23 de 2012 que solicita o regime de urgência. eu encaminho esse projeto esse projeto de resolução para as comissões competentes em caminho para a ordem do dia da próxima sessão. Pediria para o senhor secretário continuar fazendo a leitura é o ofício do Departamento Municipal de Saúde. Convites Departamento Municipal de Saúde para a nona Conferência Municipal de Saúde e a quarta Semana de Enfermagem. Ofício do Delegado de Polícia Doutora Alessandro Serrano Morsilho agradecendo o apoio dos vereadores. O período do ofício está à disposição dos vereadores. Parecer número 81 2012 da Comissão de Orçamento Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei número 32 2012 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2013 e da outras providências. O referido do projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 43 de 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores pelo falecimento do senhor Luiz Oliveira Neto. A moção de pesar encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Só um momento, senhor presidente. Eu queria só, para não ter problema futuro, eu queria colocar o requerimento feito pelo vereador Sérgio em regime de urgência o projeto de resolução. Então, os vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência do projeto permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do vereador Amauri, vereador Milanês, vereador Landio, vereador Cezinha. Pode continuar, senhor presidente. Indicação número 186 de 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci solicita a reconstrução da valeta do cruzamento das ruas D. Pedro II com a rua Osório Barbosa Indicação número 187 de 2012 do vereador Luiz Antônio Milenês solicita instalação de grade em bueiro localizado no cruzamento das ruas Wilson Barbosa Braga com Fiorovante Perina Indicação Pois não senhor presidente Senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras senhores que presentam internautas senhor presidente eu gostaria que fosse lida na íntegra as duas indicações de número 188 e 190 de 2012 que eu fiz hoje muito obrigado pois não senhor é é 188 e é 190 indicação número 188 2012 do vereador Luiz Antônio Milenês assunto solicita limpeza de lixo e notificação de proprietário de gleba senhor presidente considerando reclamações de moradores das imediações da rua Nair Diniz dos Reis que faz divisa com glebas de terra não loteadas sobre acúmulo de lixo tanto na rua quanto na referida gleba de terras indico a senhor prefeito providências visando a limpeza da rua e a notificação ao proprietário da gleba de terras localizada na divisa da rua Nair Diniz dos Reis no bairro Cidade Nova para que efetue a devida limpeza no local indicação número 189 de 2012 do vereador Luiz Antônio Milanês que solicita corte de grama no parque Interlagos indicação número 190 de 2012 assunto solicita limpeza de lixo e notificação de proprietário de gleba senhor presidente considerando reclamações de moradores das imediações da rua Wilson Barbosa Braga que faz divisa com glebas de terras não loteadas desde o início do bairro vista da colina até o seu final sobre o acúmulo de lixo tanto na calçada quanto na referida gleba de terras indico ao senhor prefeito municipal providências visando a limpeza da rua e a notificação ao proprietário da gleba de terras localizada na divisa da rua Wilson Barbosa Braga no bairro Vista da Colina para que se efetue a devida limpeza do local indicação número 191 2012 do vereador Luiz Antônio Milanês que solicita retirada de lixo do barro Jardim Aeroporto indicação número 192 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci solicita ao prefeito interseção junto ao governo do estado visando pavimentação da estrada municipal Mato Seco a Espírito Santo do Pinhal pois não pois não indicação número 192 2012 assunto solicita ao prefeito interseção junto ao governo do estado visando pavimentação da estrada municipal Mato Seco a Espírito Santo do Pinhal senhor presidente considerando que a empresa Mato Sul agroindustrial está instalada na estrada municipal Mato Seco a Espírito Santo do Pinhal no quilômetro 1 considerando que a referida empresa está aumentando sua capacidade de armazenamento de 50 mil toneladas para 100 mil toneladas o que vai gerar um aumento significativo de carretas para o transporte de açúcar e consequentemente um aumento de empregos considerando a necessidade da pavimentação asfática do local para o melhor escoamento do produto indico ao senhor prefeito municipal a interseção junto ao governo do estado através da secretaria estadual de logística e transportes visando convênio com o programa provis sinais para a pavimentação da estrada municipal Mato Seco a Espírito Santo do Pinhal pelo menos até a referida empresa indicação número 193 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci que solicita limpeza da calçada da rua João Silva na altura do número 47 e 7 as referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal como não temos mais matéria para o expediente algum vereador quer fazer o uso da palavra com a palavra vereador Sérgio só para concluir essa indicação que o doutor Alberto acabou de ler essa empresa vai aumentar a capacidade dela de armazenamento de açúcar então então ali vai transitar por aquela aquele trecho ali até essa empresa em torno de 120 a 150 carretas diariamente para se carregar ali a açúcar que dali vai até o Porto de Santos então há uma necessidade de melhorias talvez um plano com o governo do estado para que se asfalte aquele trecho ali além de aumentar o número desses veículos pesados a empresa vai também vir a contratar funcionários aumentar o quadro de funcionários pela sua movimentação outra coisa aqui que até uma indicação do vereador milanês que está solicitando aqui o corte de grama do Parque Interlagos realmente está o gramado está alto eu acho que a gente tinha que zelar pelo nosso cartão postal que é o Parque Interlagos e aproveitando esse gancho do Parque Interlagos até gostaria de falar para o vereador Amaury se ele puder dar esse toque para mim pelo prefeito no final da avenida lá do Parque Interlagos está um palanque que foi usado no carnaval e foi usado talvez por outro evento que eu não me recordo ele foi puxado um pouco sim de lado mas ele continua uma parte da avenida e a gente sabe que a molecada os jovens de hoje acabam abusando muito tanto dos carros como das motos e ali está propício a acontecer um acidente então vamos evitar aí pedir a retirada daquele palanque ou colocar ele para dentro lá do parque lá no local onde não atrapalha o trânsito obrigado mais algum vereador quer fazer uso da palavra com a palavra vereadora da alberto eu queria fazer um breve comentário a respeito de dois requerimentos que eu fiz através dessa casa um deles eu queria saber quanto anda a finança da prefeitura mas principalmente eu queria uma relação completa dos credores da prefeitura e a quantia que cada credor tem a receber o senhor prefeito respondeu dizendo que essas informações estarão na audiência pública já agendada pelo dia 29 de maio que é amanhã eu já tive em algumas audiências públicas então o que eu quero eu não vou conseguir através dessa audiência porque essa audiência dá um perfil global da finança prefeitura tem tanto a pagar prefeitura tem tanto a receber o atual caixa é tanto está certo quer dizer mas eu queria realmente a relação dos credores como o prefeito já respondeu para mim eu em 2011 eu pedi uma relação dos credores da prefeitura em 31 de dezembro de 2010 ele mandou tudo detalhado e a gente viu lá quem tinha dinheiro para receber da prefeitura está certo então não respondeu aquilo que eu perguntei está certo eu vou tentar amanhã estar presente nessa audiência para ver se eu consigo esses detalhes não custa nada informar está certo a prefeitura deve tanto para tanto tanto para tanto é muito simples está certo isso aí é só puxar no computador outro comentário é a respeito do requerimento que eu fiz quando eu perguntei à administração quais seriam ou quais foram as providências tomadas pela administração em relação àquele triste episódio de um funcionário ou funcionário de comissão da prefeitura que realizava confecção de receitas está certo para as pessoas que ali se dirigiam e teve aquele final tão triste em que foi usado um carimbo falso de um médico então o prefeito responde que a atitude dele foi simplesmente demitir a funcionária só isso nada mais quer dizer então eu não entendo quer dizer uma pessoa comete um ato e simplesmente a atitude é só mandar embora acho que tem que investigar se a funcionária ela fazia da cabeça dela ou fazia mandado quem dava as receitas em branco para ela preencher quem mandou fazer o carimbo então acho que foi uma solução muito simplista e benérita de simplesmente demitir só que essa funcionária segundo as informações que eu tenho frequenta as dependências da prefeitura felizmente esse fato não vai ficar apenas na demissão da funcionária porque o médico que foi vamos assim lesado não é? ele fez um BO e todo o BO quando chega na delegacia automaticamente gera um inquérito criminal inquérito então esse inquérito vai ter seu desenvolvimento o resultado desse inquérito vai para a promotoria aí então nós vamos ver o que que poderia ter acontecido e o que vai acontecer no futuro então é isso que eu quero deixar bem claro tá certo? quer dizer não são respostas que satisfazem esse vereador e acredito que não satisfazem também parte da população obrigado mais algum vereador quer fazer uso da palavra? com a palavra a vereadora Maurílio senhor presidente eu só vou fazer um comentário com relação ao projeto de resolução no qual o secretário da mesa afirmou que eu não assinei o documento né? é é óbvio que nós temos que separar as coisas eu estou revestido no cargo de vice-presidente da mesa e jamais vou me ocultar das minhas obrigações e das minhas responsabilidades com relação ao cargo que eu exerço é na mesa diretora é deixo aqui registrado em ata que se obrigatório for não fugirei da responsabilidade assinarei porém não pode ser obrigatório porque se não a primeira não teria validade porque eu não assinei a primeira com relação a um pedido que o vereador Cezinha havia falado também que foi citado aqui hoje ao palanque que está ali na avenida do parque interlagos eu vou fazer uma solicitação lá para o pessoal responsável para que tire o quanto antes porque verdadeiramente aquilo pode vir a ocasionar algum acidente tá para finalizar com relação ao comentário também do vereador sobre a resposta do requerimento do prefeito com relação a essa possível falsificação das assinaturas de receitas médicas né eu não comungo de nada que é errado tô cansado de falar aqui na casa nessa casa de leis se alguém cometeu algum crime com relação a isso tem que ser punido tem que ser punido ok eu não vou comungar de coisas que estão erradas eu só não concordo quando o vereador falou que o prefeito não tomou nenhuma atitude tomou sim tomou sim exonerou e todas as medidas judiciais cabíveis ao caso foram tomadas então não havia necessidade de se fazer mais nada né foi instaurado um inquérito enfim todas as medidas judiciais foram tomadas então repito se ficar constatado e comprovado que verdadeiramente isso aconteceu jamais serei conivente com o que está errado tem que ser penalizado ok pra isso existe os órgãos competentes que vai analisar se verdadeiramente esses fatos vieram a ocorrer ok mais algum vereador quer fazer uso da palavra só complementando o que disse o vereador Maurício sobre a assinatura ou não do projeto de resolução o projeto de resolução foi votado e foi assinado pelo presidente pelo vice-presidente então quer dizer tem total desculpa pelo secretário então quer dizer tem total validade agora quanto a assinatura dele cabe a ele decidir agora se tiver que ser assinado se for um ato do vice-presidente formalidade do vice-presidente da mesa aí a gente vê aí vai dele querer assinar ou não nada impede dele assinar ou não assinar é uma ele que decide o que ele vai fazer agora só para deixar claro que ele assinando ou não foi votado e foi aprovado então está totalmente legal ele assinando ou não mais algum vereador quer fazer uso da palavra passaremos então para a ordem do dia pauta da ordem do dia requerimento número 22 2012 do vereador Adalberto Facina e outros solicitando ao executivo informações sobre cargos em comissão o requerimento que solicita o executivo informações está em discussão em votação os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com o voto contrário do vereador Amaury algum vereador quer fazer uso da palavra de explicações pessoais passaremos então para explicações pessoais algum vereador quer fazer uso da palavra com a palavra o vereador Tiago senhor presidente senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria falar de alguns assuntos aqui o primeiro é a respeito de um funcionário tem mais funcionários mas gostaria de falar especificamente desse o funcionário Maurício ele está afastado há nove meses da prefeitura porque ele entrou com uma ação trabalhista contra a prefeitura e ele foi afastado do cárcio então ele está há nove meses de férias recebendo salário sem trabalhar e a prefeitura fazendo concurso precisando de funcionários ele trabalhava no setor de tributação a Coraci está precisando de funcionários o menino está aí parado há nove meses recebendo salário da prefeitura dos cofres públicos ele já ganhou a ação na justiça fizeram sindicato contra ele ele já ganhou a ação e até agora a prefeitura não chama ele não integra ele de volta no seu serviço outro assunto que eu gostaria de falar também hoje eu e o vereador Serginho mais uma vez estivemos lá na caixa d'água da prefeitura lá em cima no pátio que nós recebemos a denúncia e que aquelas lixeiras bonitas lixeiras que foram feitas aí há um tempo atrás não muito tempo atrás há uns oito meses atrás inclusive ela faz parte só no salvo juízo desse processo da BE dos 24.100 licitados ela engroba ali junto elas recebemos a denúncia que essas lixeiras foram retiradas dos seus locais onde ela foi instalada onde foram gastos dinheiro público nisso e estavam sendo jogadas lá como sucata lá na onde que a gente achou semana passada os mesmos ferros lá da semana passada aí nós fomos lá entramos lá eu e o vereador Serginho entramos lá de carro fomos até lá no fundo e as lixeiras estão lá escondidas atrás de umas caixas d'água de ferro velho lá estão lá escondidas as lixeiras jogadas lá no meio do mato se não tiver mais tem duas lixeironas grandonas se não tiver mais no meio do mato que estava chovendo estava barro não deu para entrar mas estão lá jogadas lá já então foi de gasto dinheiro público nisso aí a gente vem reclamando aqui dos lixos nos pontos da cidade que estava acumulando em cima da lixeira que era para eles tomarem uma providência eles tomaram providência arrancaram a lixeira então agora os lixos estão jogando na rua foi essa providência que eles tomaram perfeita aí a saída que eles tiveram então está lá as lixeiras eu só gostaria de comunicar tiramos foto está lá para quem quiser ver vai você dá vai vamos fazer um requerimento aí fazer as perguntas quais são os motivos que essa lixeira estão lá jogada como sucata já abandonadas lá tá e o o último assunto que eu queria falar hoje eu até gostaria de cumprimentar a presença do Luiz Carlos aqui Luiz Carlos hoje ele não sei se foi hoje ou se foi ontem ele publicou no facebook a respeito do SAMU porque que o prefeito prefeitura perdeu o SAMU e tem o SAMU nas outras cidades das regiões tem o SAMU eu acho que nunca foi discutido aqui se foi eu não me recordo a respeito da não vinda do SAMU para a Guaí então eu gostaria de dar minha opinião aqui e eu como membro do conselho fiscal lá do Conderg lá em Divino Holândia o vereador representando o Conderg lá tenho informações para falar a respeito disso e inclusive eu coloquei lá no facebook algumas alguns dos motivos então eu estou capacitado para falar sobre isso na verdade o SAMU é do governo federal em parceria do governo do estado do estado onde ele abriu essa essa SAMU regional fez parceria com o Conderg que é o consórcio de desenvolvimento regional onde a sede é de Vinolândia o Conderg o SAMU foi a sede do SAMU a partir do convênio foi decidido que a sede do SAMU seria São João da Boa Vista é fiscalizado e controlado pelo Conderg lá de Divino Holândia onde o presidente é o Emílio presidente do prefeito da grama São Sebastião da grama como foi os AMES quando foi criado o AME tem um AME em Casa Branca que também é administrado pelo Conderg tem um AME em São João da Boa Vista que também é administrado pelo Conderg e hoje há um, dois meses atrás se instalou o SAMU onde é administrado também pelo Conderg tá? gostaria de explicar bem clarinho isso pra deixar claro todos os prefeitos que fazem parte do Conderg receberam a proposta e o contrato se quisesse fazer parte a sua cidade a sua cidade fizesse parte do Conderg do SAMU por receberam do Conderg isso então o prefeito Gutenberg recebeu os outros prefeitos receberam tudo alguns prefeitos mandaram pra Câmara e deixou pra Câmara decidir tá? mandou pras Câmara as suas cidades e deixou pra Câmara decidir o de Aguaí nem veio para Câmara não sei quais são os motivos aliás eu sei e vou falar daqui a pouco mas veio não veio pra Câmara de Aguaí ele decidiu por conta dele e acredito eu que ele nem Conselho Municipal da Saúde ele perguntou nem nada ele decidiu por conta dele e os assessores dele lá que não ia trazer o SAMU pra Aguaí fica o custo disso pra trazer o SAMU pra Aguaí um real por habitante se hoje nós temos 35, 36 mil habitantes 36 mil reais por mês lá no site o Luiz Carlos colocou 40 mil 40 mil reais por mês ele fez o cálculo de 40 mil habitantes então esse era o custo do SAMU pra Aguaí agora quais foram os motivos que ele não quis o prefeito tem o controle da central de vagas da central de vagas hoje se tem um acidente aqui no trânsito na cidade um acidente uma pessoa quebra a perna fratura grave que precisa ser transferido que aqui o nosso hospital não dá conta o prefeito entra com a sua central de vaga que ele tem o controle disso ele acha a vaga pra pessoa aonde tem essa vaga ele é o representante da nossa cidade da central de vagas e não é porque ele é o prefeito não ele já era isso antes tá ele mesmo disse isso pode questionar quando eu questionei ele o prefeito e o SAMU não eu perco a central de vagas ele falou isso pra mim então fica difícil aí o que acontece se ele faz o convênio com o SAMU ele perde essa central de vagas porque aí quebrou a perna aqui na cidade teve acidente liga pro SAMU o SAMU vem buscar o SAMU encaminha é rápido o negócio o SAMU encaminha não passa não tem politicagem não tem central de vagas por quê? aí depois vem o prefeito lá na casa do fulano do Joãozinho do Cicrano tá ó ajeitei ó teu filho tá lá na Casa Branca tá lá em Campinas tá lá em São Paulo fui eu que ajeitei com o SAMU não com o SAMU não tem jeito porque aí ele perde essa central de vagas é isso que eu tentei explicar num site quando eu respondi isso então ah mas aí 192 é o 192 agora aí perde também porque aí quando tiver um serviço alguma coisa uma ocorrência liga 192 cai direto no SAMU ah mas aí a ambulância demora 15 20 minutos pra chegar aqui em Aguaí pô você liga hoje na tua casa você liga uma ambulância demora uma hora duas horas pra chegar se tem o SAMU demora 15 20 minutos ah beleza ah mas os motoristas tem que ser preparados vai falar que os motoristas do SAMU tem menos preparo do que os motoristas da ambulância não desmerecendo os motoristas das ambulâncias são ótimos mas que treinaram na marra na luta 15 anos 20 anos de profissão porque não tem treinamento nenhum pra quem passa o concurso de motorista da prefeitura e vai lá pra ambulância o cara não treina nada ele pega e entra lá e vira motorista da ambulância já no SAMU não teve curso teve treinamento então o cara é capacitado nós temos dois médicos de plantão lá em São João que fica lá 24 horas pra atender pra atender isso pra ter a disposição do SAMU se o prefeito olha que nós perdemos se o prefeito como teve algumas cidades da região que não assinaram o convênio Aguaí teria uma ambulância aqui em Aguaí que tá sobrando ambulância do SAMU tá sobrando ambulância Aguaí ficaria com ambulância aqui na nossa cidade porque teve um ou dois prefeitos que não quis então sobrou ambulância então nós perdemos isso ainda há tempo de fazer o convênio se o prefeito quiser mas não sei se tem essa disponibilidade de uma ambulância aqui em Aguaí mas na época há 3, 4 meses atrás tinha nós perdemos essa oportunidade de ter uma ambulância aqui não a central a central é São João mas um posto aqui se eu não me engano Itubi é uma cidade bem menor que a gente tem uma ambulancinha lá tá lá dentro de Itubi ficaria aqui também uma ambulância tá obrigado a todos mais algum vereador quer fazer uso da palavra nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos convoco para a próxima sessão e encerro a presente nós vamos lá e encerro a próxima sessão e aí e aí e aí e aí e aí e aí